Oi vida! Vou fazer uma make aqui bem básica, até porque eu não tenho muitas coisas da Eudora Como vocês viram na descrição, né? Uma make com produtos da Eudora Mas eu não tenho muitas coisas, tipo paleta de sombra, eu ainda não tenho Inclusive eu quero comprar uma, vou deixar uma foto aqui, ó, da que eu quero Mas cara, é muito caro, né? Pra mim é caro, então tô aí cozinhando ela Mas vou tentar usar as coisas que eu tenho aqui pra poder fazer uma makezinha aqui com vocês Ó, vou começar aqui usando a minha base, eu vou direto na base Que é a minha, essa daqui, ó, é a Ultramatte, essa daqui da Soul Que eu gosto bastante dela porque ela não é reboco, 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 sabe? Mas eu consigo construir camada com ela Mas eu gosto de base mais, com efeito mais natural, sabe? Do que rebocão Depende da ocasião, mas essa daqui ela super, super as minhas necessidades Porque ela é bem molinha, ela não é tão durinha Vou usar a minha espanjinha, que também é de Eudora, ó, essa preta Vou me descer ela com uma... Deixa eu ver o que eu gosto Ui, deixei logo que tá escorrendo E vou espalhar essa base toda Concentrar mais aqui na olheira Embora eu tenha corretivo Eu ia passar o corretivo antes, mas tudo bem Eu vou deixar no listado aí pra vocês As cores, tá? Das cores, os tons Ó, tá vendo que ela tem uma cobertura... Não, não é bem leve, mas não é pesada, sabe? E eu gosto dessa cobertura, assim, que dá pra ver o fundinho da pele Eu gosto dessa cobertura Escolhei bem Inclusive, já quero aquela base da Nina Que a Nina é carota propaganda Já quero ela Vou passar um corretivo aqui Mas esse corretivo, tá vendo que ele é quase da minha cor, ó Ele não dá tanta diferença, sabe? Porque ele é praticamente quase da minha cor de pele Eu não gosto tanto da cor dele Eu gosto da cor dele pra passar antes da base, sabe? Pra dar uma cobertura maior Mas pra iluminar, assim, não dá muito certo, ó Porque ele é quase da minha cor Eu preciso comprar um pouquinho mais caro que esse Mas tô ensaiando também Porque os negócios da Eudora não é barato, gente Pra falar a verdade Não é barato Vou esfumar aqui Essa esponjinha, meus, é ótima Eu gosto Muito É macia Eu vim com essa make hoje porque vocês me pediram Se eu lhe faz make com a Eudora Aí chegando na base nova Eu gravo outra make pra vocês Eu vou ver se até lá eu consigo comprar a paleta Leio o parcela, eu acho que dá Ó Esse corretivo tem uma cobertura ótima Eu só não gosto muito do tom dele Que eu comprei errado, né? O tom dele pra mim eu acho melhor antes da base Acidou bem Vou passar um pó Ó Meu pozinho também da Soul Vou deixar aqui embaixo o número Ó A cor Vou concentrar aqui, ó Esse pó ali é muito bonito Ele tem um... Ele é fininho Eu acho ele lindo Lindo, lindo, lindo Fica tão natural a pele É um dos produtos que eu mais gostei quando eu comprei Tá De sombra Eu não tenho sombra Eu vou tentar fazer alguma coisa com esse pó facial Multi-benefício Então é por isso que eu comprei ele Ele só não me serve muito pra blush Porque ele fica muito claro Mas eu acho que pra fazer um olhinho assim Um fundinho, acho que dá certo Vou tentar aqui Porque eu ainda não tenho sombras, né? Da Eudora Vou pegar esse último aqui Que é uma corzinha mais escuro, digamos E vou tentar fazer aqui um fundo Não vai parecer muito Porque ele é muito clarinho assim Essa paleta Quando eu usei ela Eu me arrependi um pouco de ter comprado Sabe? Eu poderia ter comprado uma paleta É que na revista, né, gente? Ela parece ser um pouquinho mais escuro Mais pigmentada A cor mais forte Mas pessoalmente não é não Vocês conseguiram ver alguma diferença? Tem um pouquinho, né? Bem pouquinho É o que temos pra agora Eu vou tentar passar um batom ali na pálpebra Pra ver se Vocês conseguem uma cor Dá pra ver alguma diferença? Ou não? Só ouve o brilho mesmo, né? Porque ele tem brilho, né? O brilho não dá pra ver Olha bem Essa cintilância dele Vou pegar um batom Que eu tenho aqui Que é esse escuro aqui, ó É o vinho da meia-noite Eu vou tentar fazer uma arte, gente Se não dá certo Ai meu Deus Vou passar um pouquinho aqui, ó Fazer um... Ele é bem seco, sabe? Eu vou tentar passar aqui E vou tentar esfumar, né? Tentar Porque ele é muito seco Esse batom é muito, muito mate Mas é muito mate mesmo Eu acho que não vou conseguir esfumar isso, não Senhor! Que vez Ah, eu consegui, ó Com muita paciência Vou esfumar o outro Gente, não é que deu certo? Olha Consegui! Eu queria subir um pouquinho mais aqui Mas ele tá muito sequinho Mas tá bom até aqui, né? Ó, como é que ficou o meu pincel Já ficou bem sujo Então não quer dizer que espalhou bem, né? É por tanto meu olho Que meu olho tá ardendo Tá doendo agora Coloquei mais um pouquinho de batom Só pra ficar um pouquinho mais escurinho Passar aqui também Gente, eu amei esse batom Color mate Ele é color mate E bota mate nisso, minha filha Porque o negócio é mate mesmo Ó Ficou assim Gostei até Vou passar no lápis na linha d'água Um lápis bege, ó Esse aqui é da Soul É o Nude Arraso Da Eudora Soul Ó Nude Arraso Vou passar na linha d'água Vou puxar aqui pra não enchar Ele é muito pigmentado esse lápis, gente Sério Muito pigmentado Muito Muito lindo ele Olha o colher pigmentado Show de bola Ele não tem brilho, sabe? Ele é opaco Aí eu gosto mais ainda Olha Que bonito Bom, só ali embaixo Que eu não sei se eu vou conseguir Deixa eu pegar essa sujeirinha Que tá aqui, ó Vamos ver se consigo pintar aqui embaixo Com essa sujeira Que tá no pincel Gente, parece que deu um pouquinho, né? Ó Sujou ali, isso mesmo Vou pegar um pincel aqui Enxanfrado Pincelzinho enxanfrado Fazer assim no batom Ah, agora melhorou Agora deu Não dizia minha avó Só não tem jeito nessa vida pra morte Pra resto Mas a gente consegue Um batom, hein? Só que esse batom ali é muito mate Então ele não vai escorrer Se é um batom cremoso Eu acho que já escorre Mas esse que é todo mate Não escorre, não Até desistir de comprar paleta Ai, amiga Ó Assim Só sobrancelha aqui não vai dar pra fazer, né? Porque Deixa eu limpar aqui, ó É O olho é esse daqui, basicamente Eu vou passar agora muito rímel Muito rímel nele Tenho dois rímel da Eudora Falta de um, tem dois Ó Eu tenho esse daqui Que eu comprei primeiro Vocês lembram? O Bomb Volumaço Ó Eu tenho esse E depois eu comprei o Tubo 5.0 Que vocês que me indicaram ele Daí eu usei o da minha irmã E eu gostei E comprei um também Então eu vou usar esse daqui, ó Porque esse daqui eu não usei com vocês ainda aqui, tá? Então eu vou passar ele Mano, esse rímel é muito maravilhoso Sério Eu já quero aquele que a Nina também É a garota propaganda, sabe? Já quero também Vou terminar de passar aqui e já volto A diferença, gente Um do outro O olho do outro Esse Essa máscara aqui é muito boa Sério Ui Muito maravilhosa Eu acho que ela é melhor que a primeira que eu comprei, sabe? Adoro ela, olha Como dá diferença Vou fazer no outro, tá? Pronto, amigas Gente, o olho ficou bonitinho até, né? Com a nossa invenção do batom Depois de finalizado assim, ó Será que ficou bonitinho, né? Arrumadinho O olhinho arrumadinho Olha Eu vou pegar o lápis bege Pra gente onde eu coloquei mais Acho que eu tô falando aqui Vou colocar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha, ó Vou tentar não fazer nenhuma cagada Prometo Vou colocar um pouco aqui, ó Dá uma iluminada Calma que eu vou esfumar Assim Deixa eu ver se eu acho um pincel Eu vou fazer com o dedo mesmo E esse lápis também, hein? Deixa eu ver se eu tô esplegando, ó Ele também é bem simples, pigmentado A sobrancelha vai ficar assim Eita, marcou aqui, ó Eita, negócio pigmentado Deixa eu pegar aqui um pincel Ó, que marcou, vocês viram? Vou botar com esse daqui, ó Que eu fiz primeiro Vou colocar aqui pra tentar Esparçar um pouco Deu certo agora? Vou pegar esse mais clarinho aqui Eu vou pegar esse daqui do meio, ó Esse aqui, ó Vou tentar pôr aqui no cantinho da lágrima Ai, caguei! O rímel tá molhado ainda Ódio! Vou esperar secar Mano, eu odeio que ela faz essas coisas Eu achava que esse pincel tava seco já Ai, que ódio de mim Sim Vou pegar essa merda que eu fiz aqui E ele não põe um cotonete Fora de blush, amiga O que acontece? Eu só tenho isso daqui, né, gente? Isso daqui não pinta nada no meu rosto Ele é muito cintilante, sabe? Ó, vou pegar pra vocês Vou até pegar aqui de baixo, ó Que parece, assim, mais escuro Mas ele não tem, ó Não tem pigmentação, tá vendo? Pra minha pele Pro meu tom de pele Eu acho que prefiro ele mil vezes no olho Porque, ó, não tem pigmentação nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma na minha pele Ai, que tristeza, Jesus Fica meio branco, sei lá Esbranquiçado Olha eu colocando batom aqui, ó Ô, senhor Que esse batom hoje, hein Tá servindo pra tudo Olha, agora deu uma coisinha Não deu, não? Ó Deu certo, amiga Olha lá Não pintou? Gente Pronto Eu preciso de paleta mais Não preciso mais de blush Só esse batom aqui Que eu vou rolando a boca também Vou Claro que eu vou Esse lado Gente, a lábida É uma coisinha boa Ai, gente Eu tô morrendo com esse batom Minima utilidade Olha Batom maravilhoso Um pouco de iluminador É aquela parte do meio Esse aqui, ó Colocando a iluminada Limpei o rímel Agora eu vou Colocar a sombra aqui Mais claro Tá fugindo aqui de mão Aqui embaixo também Mano Esse limpo não vai secar não, gente Eu, hein Dá pra tá seco já Essa criatura Assim E vou passar o batom Porque o batom que virou sombra Que virou blush Que virou tudo Vai virar batom agora de verdade No meio da boca Gostei, gente Desse batom Principalmente hoje Que me serviu pra tantas coisas Tô apontando ele aqui, ó Adorei Só Deixa eu pegar um espelho mais perto Gente Minha boca tá super ressecada, ó Tô aqui conversando com vocês Mas, cara, minha boca tá toda estourada Por causa da parede Eu só vim mesmo Porque eu falei Mano, eu tenho que tirar essa maquiagem Porque Vocês me pediram No Instagram Ai Agora tem que ver o mesmo Agora que ele é muito lindo esse batom, né Pronto Passei esse batom Que virou blush Que virou sombra Que virou tudo E eu adorei, gente Vocês acharam? Vocês gostaram dessa make? Essa make Eudora? Essa make com batom de Eudora, né? Que é aí que eu falei pra vocês Vim da minha noite Ó, então vamos O vim da minha noite Que foi A estrela do vídeo Esse rime maravilhoso Turbo 5.0 O pó, né? Corretivo Da Eudora Glenn Foi passando o nome pra vocês aí Das cores, né? O lápis Beige Que eu passei na linha dava E passei também aqui embaixo Da sobrancelha A base Ultra matte Também da Soul Ó, que eu amo essa base O pó Multi-benefício Que eu também fiz como sombra Fiz como iluminador Eu acho até que ele deu certo Ó, como sombra pro dia Assim, sabe? Só pra ter uma corzinha no dia Eu acho que ele dá certo E a esponjinha, né? Porque eu amo A esponjinha preta da Eudora Ela é muito macia Muito fofinha Fácil de limpar De lavar Então eu gosto bastante Esse foi o vídeo, meu amor Deixa o like Se você gostou dessa make Eu gostei mais Pra mostrar pra vocês Que como dá pra gente trabalhar Com um único produto Numa maquiagem Sabe? No caso aqui Eu fiz várias coisas Só com batom Então pra vocês ver Que dá certo A gente pegar E tentar usar Produtos de outras formas Então se você também gostou Deixe um like Se inscreve aqui no canal Pra gente ficar Pra vocês ver aí O próximo vídeo da Eudora Que eu vou comprar A paletinha E outro corretivo Vou comprar assim Então se inscreve Fica aqui com a gente Tá? Um beijo no coração lindo Da vida Que eu amo mais que chocolate E a gente se encontra aqui No próximo vídeo Tá bom? E se tivesse aqui Lindas e maravilhosas Beijão Até lá E se tivesse aqui